Deus abençoe o povo da Cidade Alta, Rio de Janeiro. O que é bom hoje aí, ó? Nos ajudando aqui na Cidade Alta. Deixar a proporção poderosa da palavra de Jesus, o qual ele deixou escrito. Aleluia! No capítulo 16, versículo 15, vai dizer Ele de portão no mundo, pregai o evangelho a toda criatura, que nesta manhã os teus ouvidos e o teu coração possam estar atento e aberto para a poderosa palavra de Deus. Porque a palavra de Deus cura, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus liberta e te leva para morar no céu. Deus, nesta manhã quer inundar o teu certo a poderosa palavra. Deus, nesta manhã, você que está ao alcance desta caixa de som, você aí que está trabalhando, você aí que está no seu lar, na sua casa, nos apês, que Deus possa abençoar a tua casa, você aí que está plantado na boca, Deus, Ele tem a libertação para você. Aleluia! É necessário se arrepender, é necessário aceitar a Cristo de todo o teu coração e amá-lo na sua essência, e amar de todo o teu ser, de toda a tua alma, de todo o teu ser nesta manhã. Porque eu creio que Deus tirou o homem do pó e da mão duro e faz sentar entre príncipes. Deus, na sua palavra, eu quero te dizer nesta manhã, lá em Mateus, capítulo 7, vai nos relatar, meu irmão, sobre o sermão das bem-aventuranças. Jesus estava no fidãozinho do sermão e estava pregando sobre os dois alicerces daquele momento. Irmãos, eu tenho o costume de dizer que o sermão das bem-aventuranças venha na sua casa. Mateus, capítulo 5, Mateus, capítulo 5,